Dentro da programação do evento Tribunais em Ação, iniciativa conjunta do Tribunal de Contas de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça, visando a eficiência na gestão pública, foi oferecida aos gestores públicos a Oficina Técnica sobre Educação. Na ocasião, presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura do TECED Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas por essa comissão, com a palestra A Atuação do TECED Mato Grosso para a Efetividade da Política Pública Educacional. Já tivemos experiências importantes, como a ação coordenada sobre a infraestrutura das escolas, a instalação do GAEP, que foi coordenado pelo Tribunal, pela Comissão, que é o Gabinete de Articulação e Execução de Políticas de Educação Pública no Estado. Isso já rendeu, depois das reuniões do GAEP, a nossa movimentação de, na Assembleia Legislativa, pedir uma emenda para poder diminuir, mitigar o que nós já também fizemos através do GAEP, que foi uma pesquisa nas prefeituras e identificamos um déficit de 15 mil vagas de cresce da educação de primeira infância. Nessa mesma perspectiva de avanços no setor da educação, a secretária executiva da Comissão Permanente de Educação e Cultura do TCE, enalteceu a importância dessa oficina, visando fomentar a capacitação dos gestores públicos. No caso agora, a educação, onde o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, eles vão apresentar programas, projetos, informações e dados de importância e de grande interesse da educação, para que a administração pública, na área da política pública educacional, possa utilizar essas ferramentas, usar essas informações e transformar em novas decisões, com mais informações e gerindo, principalmente, os resultados das suas decisões. Já a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Clarice Claudino da Silva, explanou sobre a aplicação da justiça restaurativa como instrumento da paz na rede de ensino, com o intuito de resolução de conflitos por meio de adoção dos círculos de construção de paz nas escolas. O Tribunal de Justiça visa, com isso, trazer aos gestores municipais maior conhecimento a respeito daquilo que nós estamos ofertando para os munícipes, por meio dos seus gestores, que seria a formação de facilitadores nos círculos de construção de paz, para atuar, de preferência, na rede escolar. No sentido de que o ambiente escolar seja um ambiente harmonioso, um ambiente pacífico, um ambiente seguro, né? E, consequentemente, isso acontecendo, um ambiente pacífico, automaticamente a gente pode entender que há também uma alteração para melhor do sistema de ensino-aprendizagem. Durante essa oficina, foi apresentada ainda a ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado, o Radar Educação, com a novidade que é o módulo creche. Dentro do Radar Educação tem todas as informações sobre a educação da primeira infância, sobre a creche.